Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e hoje eu gostaria de mostrar um pouquinho do meu caderno de desenhos e contar também como começou essa minha história com os desenhos. Bom, eu sempre fui ruim nessa área, nunca pensei que tivesse talento para desenho, sempre foi péssima, na verdade. Porém, no final do ano passado, eu queria aprender alguma coisa nova, algo que me trouxesse prazer, algo que fosse divertido e eu comecei a pensar em aprender alguns desenhos. Procurei na internet, no YouTube, alguns tutoriais e comecei a praticar. Uma amiga muito querida, chamada Lilian, vendo o meu empenho aí nessa área, resolveu me presentear com esse caderninho e também com uma caixa de lápis de cor para me incentivar neste novo hobby. E é esse caderninho que eu quero mostrar pra vocês. É claro que ele não é específico para desenhos, mas resolvi fazer os meus desenhos nele, porque eu gostei demais, achei ele muito bonitinho e ele é bem legal mesmo. Ele é vendido na Calunga, também em outras papelarias. E além de servir pra desenho, ele pode também servir pra um bullet journal, para anotações, para diário, enfim, para várias funções. Então, eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ele vem com esse elastiquinho aqui, com essa fitinha pra marcar o marcador, né? Aqui, essa página preta, ainda tô treinando algum desenho, porque eu quero fazer alguma coisa bem bonita com lápis prateado, mas ainda não me decidi o quê. Então, esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz nesse caderninho, dia 24 de dezembro do ano passado. E depois fui aprendendo a fazer outras coisas. Essa borboleta, por exemplo, uma flor. Este desenho aqui eu fiz especialmente pra minha irmã. Ela também chama Lia. Essa flor, uma corujinha, Pikachu, que eu desenhei para o meu sobrinho. E aqui, foi quando eu comecei a treinar o lettering. Aqui já tem um alfabeto completo, com uma letra diferente. Eu tô treinando, tô começando agora com o lettering. Então, pra quem não sabe, o lettering também é uma febre e consiste na técnica de desenhar letras. e existem diferentes tipos de letras que depois você pode compor numa frase, num design, também com desenhos e outras coisitas mais. Esse aqui é um outro tipo de letra que eu tô treinando, mas só fiz até o O. Então, pessoal, são desenhos simples, mas eu me orgulho muito de ter feito, porque eu realmente não desenhava nada, nem homem palitinho, nem casinha. E a partir do momento que eu comecei a pegar os tutoriais e conseguir desenhar, isso realmente me trouxe muito prazer. Eu tenho passado alguns momentos do meu dia praticando, desenhando, escrevendo. E é muito legal, é um hobby bacana. Se você, assim como eu, também acha que não tem nenhum talento, saiba que é possível, sim, aprender a desenhar. Eu vou deixar aqui no box de informações alguns canais que eu acompanho e que me ensinam a fazer esses desenhos e também o letra. Bom, pra começar, gente, não precisa de muita coisa, não, tá? Eu, por enquanto, tô utilizando esse lápis de cor que a minha amiga me deu, que é da Faber-Castell, 24 cores, é triangular. Ele vem também com um apontador que não tá aqui agora, no momento. Estou usando o lápis de cor que eu coloquei aqui nesse estojinho, tá? Então, são os lápis que vieram naquela caixinha. Estou usando um lápis comum, uma borracha, uma caneta retroprojetor pra fazer contornos mais grossos, uma régua e recentemente comprei essas quatro canetinhas da Stabilo, Stabilo, point 88, fine 0.4. Só essas quatro cores mesmo pra treinar o letra. Pretendo comprar outras também, tem outras cores bem bonitas, mas como vocês sabem, não é uma caneta muito barata, custa em torno de 6, 7 reais cada uma delas. E tem os conjuntos também que, de repente, dá algum desconto se você comprar as canetas em conjunto, tá? Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau!